E hoje na nossa série de como vender café da manhã na rua, eu vou trazer pra você dicas de como você pode vender o mesmo produto de forma simples, vendendo mais barato e de forma chique, vendendo um pouco mais caro. Oi pessoas do YouTube, tudo bem? O meu nome é Tânia e esse é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a empreender de forma mais simples sem precisar investir muito dinheiro. Aqui no canal você vai ver várias dicas de empreendedorismo, começando de forma simples até mesmo começando na rua. E no vídeo de hoje eu vou trazer umas dicas de forma simples aqui pra você que vai vender café da manhã na rua, bolos, enfim. Esse vídeo surgiu de uma dúvida de uma inscrita aqui do meu canal, ela viu esse vídeo aqui que tá mostrando pra vocês, né, de como vender café da manhã na rua. E ela comentou aqui no vídeo que lá onde ela mora, o pessoal não paga mais que um real no cafezinho preto. E que não tinha como ela usar aqueles copinhos chiques de café, né, mais bonitos, que é de papel e tudo, porque ela ia acabar saindo no prejuízo. Então eu venho dar essas dicas pra abrir a mente de quem está começando. Gente, parece ser uma coisa boba, tá? Mas eu sei muito bem como é que é. São dúvidas que a gente tem quando a gente vai abrir o próprio negócio na rua. Porque pra quem nunca vendeu na rua, não é muito óbvio essas coisas. A gente fica muito preocupado, né, fica na correria, com medo de errar alguma coisa e sempre acaba esquecendo do essencial. E a nossa mente, ela não abre, né, ela não expande. A gente não consegue pensar direito. Então esses vídeos é pra esclarecer a mente de vocês e ajudar vocês que vão começar agora. Então vamos lá. Nesse vídeo eu tava explicando que quando a gente vai vender na rua, a gente precisa vender algo diferente, né, diferente daquilo que as outras pessoas estão vendendo, algo mais sofisticado. E aí eu dei a ideia, né, do café com chantilly. Dei a ideia do café cremoso, que eu também ensino a fazer aqui nesse vídeo. Dei várias ideias pra vocês de como vocês podem fazer, vender esse café, né, de uma forma diferente. Só que isso não tira a possibilidade de você também vender esse café de forma mais simples. Pra quem não quer pagar mais que um real. Na verdade, pessoal, um real eu acho muito barato, tá? Um cafezinho por um real. Até mesmo porque quando eu vendia aqui, eu vendia por um e cinquenta. Então tá tudo aumentando, as coisas aumentaram. E as pessoas têm que entender que pra nós também aumentou, né? Não aumentou somente pra elas. Mas pra quem faz aquele produto ali e leva pra vender, também aumentaram muito os preços. Então saiba que não é o seu cliente que faz o seu preço. É você que faz o seu preço. O cliente compra, ele paga se ele quiser. É claro que a gente tem que achar ali o bom senso, tem que achar o equilíbrio, né? A gente não pode também fugir muito do padrão. Mas a gente também não pode deixar de vender um produto no valor que a gente precisa vender. Porque o cliente não quer pagar. Então assim, as pessoas vão acostumar, fiquem tranquilos. Se você tá vendendo aí muito barato e quer aumentar o seu preço. Claro, não aumente muito, né? Mas tente achar aí o equilíbrio. Mas não fique preocupado pensando que as pessoas não vão comprar. Se as pessoas quiserem tomar um café, elas vão sim pagar um e cinquenta, tá bom? Vamos lá, então. Pra você que quer vender um café mais barato. Vamos supor aí um real, como a inscrita deu a ideia aqui. Você pode usar o copinho descartável, comum, tá, gente? Então você consegue atender aí os dois clientes. Aquele cliente que vai comprar um café com leite mais sofisticado. Ou um café com chantilly. Ele vai pagar o valor que custa esse copinho, né? Então aqui a gente tá comparando qualidade e preço, gente. Não tem como você colocar só qualidade no produto e não colocar o preço. Então você vai fazer o seguinte, você vai continuar levando o seu copo chique aí, né? Sofisticado, de papel, bonito, com desenho todo personalizado. E a pessoa que quiser comprar um café com leite nesse copo, ela vai pagar mais caro. E a pessoa que quiser só um cafezinho simples num copo descartável, no comum, ela vai pagar um real, um e cinquenta o preço aí que você for colocar. Então é uma forma de você vender o mesmo produto, de uma forma mais simples e uma forma mais sofisticada. Pessoal, a mesma coisa pode acontecer com um bolo, tá? Vamos supor que você está levando aí um bolo de cenoura ou um bolo de laranja, né? Simples. Aqueles bolos de vó gostosos, né? Que as pessoas gostam de comer. Vamos supor que você esteja levando esse bolo. Você pode utilizar esse mesmo bolo e valorizar esse produto, valorizar esse bolo. Pra quem quer comprar o bolo simples de vó, sem cobertura, sem recheio, você vai fazer ali um preço mais barato. O que você pode fazer? Você pode levar a sua cobertura, o seu recheio, separadamente. Lá dentro do seu saquinho de confeitar, você pode levar um creme gostoso de laranja pro bolo de laranja, por exemplo. Você pode levar uma cobertura, você pode levar um beijinho, um brigadinho, não sei o que você vai bolar aí. Mas você pode levar separadamente. Vamos supor, a pessoa quer só um bolinho de vó simples. Vou dar um exemplo, tá, gente? Não que esse seja o preço que você deve colocar, mas é um exemplo. Vamos supor que você venda a fatia do bolo simples a 3 reais. Aí você vai dar essa fatia pra quem quer um bolo simples e quem não tem mais dinheiro pra pagar, só tem os 3 reais. E pra quem quer um bolo mais sofisticado, né, e tem o dinheiro pra pagar e paga por isso, você vai colocar lá o seu recheio, a sua cobertura no mesmo prato. Coloca no pratinho pra pessoa e coloca do lado a cobertura, né, ou o recheio que você preferir. Você vai estar dando valor àquela fatia de bolo e você pode cobrar mais caro. Quem gosta, paga. Eu falo isso porque eu, por exemplo, não gosto de café puro, né, aquele cafezinho preto puro. Eu prefiro o café com leite. Então, se tiver uma pessoa vendendo na rua um café com leite nesse nível aqui, eu vou pagar. Porque eu prefiro o café com leite, eu não gosto de café preto e prefiro o café com leite. Agora, se eu costasse de café comum, sem leite, eu poderia comprar o de 1 real. Então, assim, você consegue agregar aí valor aos seus produtos e vender o mesmo produto, mais caro e mais barato. Mesma coisa de um bolo de chocolate, por exemplo. A pessoa não gosta daquele bolo lambuzado, né, cheio de chocolate. Você pode levar o bolo comum de vó e acrescentar o recheio e a cobertura no momento que a pessoa pedir o bolo. Dessa forma, você pode vender o mesmo produto com dois valores. Consegue entender que você precisa agradar todo tipo de cliente? Gostou da dica? Eu espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!